Quem acompanha aí o Alerta Nacional, o programa apresentado pelo Siqueira Júnior sabe muito bem da equipe de reportagem que faz ali as matérias externas para o programa e tem os requisitos, viu, para ser repórter do Siqueira tem que ser corajoso, tem que ser original e acima de tudo tem que ser doido doido, varrido, perturbado e de atestado e eu quero mostrar para vocês aqui, hoje, quase que não sai alguns repórteres que fizeram parte do programa e cada um está com o seu projeto porque tem muita gente que pergunta, onde é que está fulano, onde é que está Beltrano onde é que está aquele repórter engraçado pois bem, eu vou trazer aqui três três que fizeram parte do Alerta Nacional e cada um está com ou seu projeto, ou está afastado da televisão está fazendo outras ocupações enfim, vamos lá começando direto logo com o Brunoso quem não se lembra do Brunoso, o Bruno Fonseca ele que começou no Alerta Amazonas, ficou bastante conhecido apesar de já ter anos e anos de casa na TV Acrítica ele ficou conhecido pelo Brasil inteiro como o repórter do Siqueira o repórter que sempre fazia ali as reconstituições quase que não sai e também substituiu o apresentador quando ele estava com o Corongão hoje em dia o Brunoso ele é apresentador do DF Alerta da TV Brasília, que é afiliada da Rede TV ele saiu da TV Acrítica e foi para o DF Alerta e está lá até hoje esse aí é o Brunoso atualmente, está aí o Brunoso emagreceu, perdeu peso e está aí trabalhando firme e forte lá na TV Brasília afiliada da Rede TV outro também que foi destaque no programa que foi ele, ele, ele o peso, a balsa da notícia aquele que arrancou risada principalmente do Coringa que é o Brunão conhecido como Bruno Rodrigues o repórter Bruno Rodrigues ele que fez parte do Alerta Nacional e muita gente pergunta cadê o Brunão? onde é que está o Brunão? o Brunão, ele vai ser agora apresentador de programa de auditório na própria afiliada da Rede TV filiada não, filial da Rede TV em Belém do Pará e vai ter um programa com o nome de Sábado Gordo vamos dar uma olhadinha aqui o que o Brunão tem para falar desse programa mas tem que ter sono, se não tiver sono dá certo está quase tudo ficando pronto aqui no cenário do Sábado Gordo eu quero te convidar para o dia 29 de maio às 14 horas na Rede TV Belém a estreia do programa Sábado Gordo vai ser muito bacana vai ter atrações musicais bandas da terra tudo ao vivo e você que quer participar de um show de Calouros mil reais o prêmio para quem ganhar o show de Calouros então aguardo você estamos aqui na montagem ainda do cenário está ficando tudo pronto tudo bonito para o dia 29 a gente estrear vai ter uma timancada aqui na ponta as bandas vão ficar espalhadas por aqui vai ser muito legal um cenário meio que 360 ainda está faltando ainda montar o restante mas está ficando bonito estou muito satisfeito então dia 29 às 14 horas eu espero você aqui na tela da Rede TV e você também vai poder assistir ao vivo pelo meu Instagram a gente vai transmitir ao vivo pelo Instagram e pelo Youtube da Rede TV um abraço galera beijo fique com Deus e até o dia 29 olha aí ó Brunão aí apresentando vai apresentar dia 29 o Sábado Gordo para a Rede TV Belém e a gente pode acompanhar tanto pelo Instagram do Brunão como também pelo Youtube tudo de bom para o Brunão nessa nova empreitada e para finalizar como é um vídeo curto vamos saber a respeito de outra pessoa onde está ele? Edem Pacheco Edem Pacheco conhecido como Edem Sobrancelha o Edem Sobrancelha ele que era da TV do Cujo afiliado da Rede TV ficou conhecido pelo apelido que o Siqueira colocou Edem Sobrancelha elogiando a sobrancelha do Edem ele tinha saído da Rede TV aí depois o Siqueira foi lá perturbar o pessoal da TV Tucujo e colocou o Edem Sobrancelha de volta mas logo em seguida ele acabou saindo hoje em dia o Edem ele está fora da televisão esse aqui é o Instagram dele vamos dar uma olhadinha está aqui ó olha como é que está o Edem o Edem Sobrancelha hoje esse é o Edem Pacheco e ele também faz um trabalho deixa eu mostrar aqui também faz parcerias no programa no Instagram mas eu quero mostrar para vocês uma foto aqui já pensou o Edem Sobrancelha apresentando peraí eu vou tirar aqui vou colocar aqui ocultar a foto aqui até achar já pensou o Edem Sobrancelha apresentando reportagem desse jeito aqui peraí olha só que eu vou mostrar para vocês aqui vocês viram ali o Edem Sobrancelha antes e vocês estão vendo o Edem Sobrancelha olha aí já pensou o Edem Sobrancelha fazendo aí uma matéria na RedeTV e outra emissora de televisão dessa forma pois bem ele também faz um trabalho aí de transformismo né ele também é um transformista e tá aí é um profissional multiface né trabalha também com fotografia jornalista tá aí esse é o Edem Sobrancelha o multifaces aí da informação e do entretenimento né tá aí esse aí é o destino de cada um deles né do Edem Sobrancelha do Bruno Fonseca e do Brunão eles que fizeram parte aí do Alerta Nacional espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou e ó e ative o sininho pra receber novidades aqui no canal Leito Fios a Deus e Cristo abençoe muito obrigado a todos até a próxima e tchau